Oi gente, começando mais um vídeo de garimpo nesse canal e meu senhor, minha senhora, senta aí que esse garimpo tá especial, tá enorme Nem a moça que me vendeu soube dizer quantas peças tem nesses sacos aqui, olha o tamanho desse saco gente, tem 200 litros, é muita roupa Chega de papo, vamos ver o que que veio aqui, ela falou que botou um pouco de tudo, tem roupa de homem, de mulher, de criança, tem sapato, então vamos ver o que que tem Vamos pegar aqui uma bermuda masculina Tamanho P Vem um casaquinho da Frozen Roxo, do tamanho da Duda É óbvio que eu vou ficar, mas eu vou lavar, tá? Antes de dar pra ela Vou ficar com ela, com certeza Vem outro casaco da Frozen e da Elsa Frozen e Elsa não é só a mesma coisa? Não sei Enfim, é até um pouquinho maior que eu, que é ótimo, né? As mamães sabem disso E eu vou ficar pra mim, com certeza Eu vou até botar separado, que eu vou ficar, que eu não vou ficar, vocês sabem, né? Eu vou separando e como eu não sei quantas peças tem, eu vou contar tudo e aí depois eu falo pra vocês, igual no outro vídeo, quantas peças foram e quanto eu paguei aí, quanto saiu cada um Vamos ver É um macaquinho, eu já tive um macaquinho desse É um macaquinho Que ele é aberto E aí tem as manguinhas, bonitinho, gente Isso dá em mim Deixa eu ver Não tem tamanho, mas eu acho que dá em mim Então eu vou separar aqui Roupa de homem Bermuda Bermuda de homem, né? Veio uma blusa de menino Eu vou fazer rápido esse vídeo, tá? Pra não ficar longo igual aos outros Ai, que fofo! Olha esse vestidinho Aí no vídeo tá laranja, mas ele é... Ele não é laranja, ele é um rosado Puro Acinturado É de cetim Cetim de verdade, não é aquele cetim ruim Bem costurado Que marca isso? Ambiance Não conheço, mas olha Uma bela peça Eu com certeza vou usar o que dá em mim Com uma sandália alta, nude Isso aqui vai ficar muito arrumadinho Vamos lá Um bolero Gente, quem não usou bolero, né? Esse aqui é de renda Eu não vou mexer muito, não Pra não me atacar mais a rinite e vocês não me matarem Mas é um bolero de renda vermelho Não sei porque tá distorcendo a cor pra vocês Tá meio alaranjado Mas é vermelho Não O que é esse aqui? Acho que é uma bermuda de homem É, um bermudão de homem É? Não sei, parece É um macacão Ó Tem alcinha assim, bonitinho Acesturadinho Só que aqui, ó Ele é muito grande E aí ele tem esse detalhe aqui na Na perna Que vai abaixo do joelho E fica assim Soltinho Eu já tenho um desse modelo Não é o meu modelo favorito Então por isso que eu guardei só um Tá vendo? Isso Gosto Vestidinho Justinho Você não dá nada por esse vestido aqui, né? Porque você olha Ah, um vestidinho de malha baratinho Ok Só que bota uma botinha Um cuturno Uma jaqueta Uma maxi jaqueta Que eu tenho ali Que vai até, né? Quase o final dele E você tá arrumadinha, gente Pra ir pra qualquer lugar Qualquer lugar não, né? Pra lugares que não comportam Mas tá bem arrumadinha Um shortinho Tô a mãe 40 Amarelo Um vestidinho Soltinho Deixa o cabelo passar Bem bonitinho Mas é grande pra mim esse Um vestido De renda Que tem Porro embaixo Eu não sei Eu tô na dúvida Eu vou separar Mas eu acho que não Porque já tem coisa demais E Quando eu Fico com muita coisa assim Eu faço uma limpa No armário, tá, gente? Eu tiro as coisas Que eu não vou usar Uma camiseta Mas 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 Eu acho que é masculino Olha esse vestido Que lindo Gostei Eu vou ficar com ele Com certeza Tem uma abertura Aqui na barriga Tem um lacinho Aqui no peito Bem bonitinho Será que é um daqueles Que eu vou dar sorte De ficar com um monte De coisa Vamos ver Gosto Também Gosto muito É um vestido Jeans Que tem esses Qual o nome disso, gente? Comenta aqui pra mim Qual o nome disso aqui Que a gente coloca Parece que tá com fecho ruim Mas eu vou dar uma olhada Depois com calma Esse aqui Esse com certeza Eu vou usar muito É um tipo de peça Que eu uso bastante Uau Um vestido longo Rosa Tem uma abertura Aqui na perna Duas, ó Eu acho que da em mim Não tenho certeza Eu vou experimentar Mas eu vou lavar Antes de experimentar Bom, gente Um vestido Que é do estilo Justinho Que eu mostrei agora há pouco Estampado na frente Preto atrás Mas é enorme pra mim Não vai vir Um vestidinho florido Uma gracinha, gente Olha só Florido, amarelinho Com renda Atrás tem esse detalhe Atrás tem esse detalhe aqui De elástico Mas também é muito grande Pra mim Uma pena Porque eu usaria muito ele Vestido também? Vestido tomara que caia Soltei embaixo Eu não curto tomara que caia Eu não uso tomara que caia De jeito nenhum Não sei porquê Hum, gosto Um vestidinho justinho Também com abertura Aqui na barriga Que marca o corpo Fica muito bonitinho Eu adoro esse tipo de roupinha Ai, tô dando sorte, gente Dias de luta Dias de glória Tivemos Tivemos É Lotes ruins Assim que não serviu pra mim Muita coisa Tivemos Mas estamos aqui agora No dia de glória Com bastante roupinha Que eu vou ficar Amém Esse aqui Uma blusinha Não, eu adoro Ai, que bonito Pera É assim É assim Essa é a frente E essa é a trás Muito fofo Eu vou ficar Uma blusa De borboletas Essa já é duas E aí não dá pra mim Outro body Isso Ih, isso aqui é body de criança E de balé Adivinha quem vai começar o balé, gente Duda vai começar o balé Semana que vem E aí eu comprei Esse mesmo modelo Na verdade É o kit, né Da roupa do balé Só que Não É, ó E aí Eu comprei no mercado livre O kit De... Ó E aí a roupa dela É do mercado livre Né Foi no mercado livre E é O Colão O body Sem manga Aí agora Surgiu o body Com manga Agora ela tem duas opções de body Olha que legal Gostei Gostei bastante A gente vai ficar com certeza Uma blusinha Basiquinha Transparente De quem é essa moça? É Não sei vocês Mas eu acho estranho Vocês conhecem essa moça? Essa moça é famosa? Porque se não for famosa Não faz sentido Você usar o rosto de uma pessoa Na camisa Na minha opinião É estranho Vamos lá Blusinha básica Aqui já é uma bonequinha Essas peças são grandes, tá gente? Tudo que eu falar Que eu não falar que eu vou ficar É porque não dá em mim mesmo Tipo Isso aqui dá em mim, mas Curti não Vou ter uma bicicleta De strass Dá pra ver que é de strass? E atrás ela é Estúdio Dá Vamos ver Mais um Body É um body É um body Mas tá arrebentado Tá sem a parte de De segurar embaixo Mas é muito bonito Olha Assim na frente Atrás fechado Eu tenho essa parte aqui de baixo Eu acho que vou Consertar, gente Porque é bem bonito Eu gosto de body Pra botar com calça Pra botar com saia Acho que fica bem arrumadinho também Uma camisetinha básica Tem um detalhe atrás, ó As peças muito boas Vocês estão vendo? Muito boas Muito boas Não é que é igual Teve uns dois vídeos atrás Eu acho que Era bem antiguinho, né? Assim De umas Duas décadas atrás Eu acho Não sei Perdido no tempo Na idade da pessoa Mas Assim Roupas que eu quero dizer Muito desatualizadas, né? E Dessa vez não Dei sorte de novo De pegar um lote Que tem peças atuais Peças que as pessoas ainda estão usando Isso eu quero dizer E é assim, né, gente? Quem compra coisa fechada Como eu compro Lote fechado Dá sorte De ficar com muita coisa Ou Não Dá sorte de pegar um lote mais atual Ou não, né? Aí depende Também assim Eu não sei dizer Mas eu acredito que Quem tem brechó Deve ter público Para tudo, né? Deve ter público Para quem gosta Daquelas peças mais antigas Também público Para quem gosta Dessas peças mais atuais Ó Esse é um Cropped Plus É Outro Cropped Plus Isso Uma Saia midi Uau Muito bonita Ó Ela tem Tem detalhe aqui Só que ela não é de Ela é de Ela é de Ajustar? Não Ela é 38 Eu acredito que não dê em mim Mas se der Eu vou ficar Porque ela é muito Bonita E fica muito Arrumadinha também A roupa da pessoa Vocês repararam? Tá um frio No Rio de Janeiro, gente Mas tá um frio Uma chuva sem necessidade Quer ver? Alexa Qual a temperatura? No momento Está fazendo 20 graus Celsius 20 graus A noite A mínima será de 18 graus Socorro Tenham um bom dia E espero que a chuva Não atrapalhe Ah A chuva não atrapalha em nada Alexa Muito obrigada 18 graus, né? Gente Um vestidinho bem Bem fofinho E esse com certeza Eu vou ficar Porque esse aqui No corpo Fica muito bonitinho Fica soltinho Justinho em cima E aí a mesma coisa Você põe um salto Põe um abiju E vai, filha Vai Uma blusinha De onça Ó Outra blusinha De onça Só que essa é regatinha Gente, a roupa aqui não acaba mais Outra regatinha E esse com E esse go Tudo que vem fácil Vai fácil Uma saia Uma saia Mas é grande pra mim Cintura grande Senão eu ia ficar Porque Eu gosto de saia midi Eu acho saia midi Muito estilosa Outra saia É Essa eu vou ficar Com certeza Muito bonita Um tecido Bem fininho Ajusta aqui Ó Então dá pra ajustar E aí fica soltinha Tem duas fendas Gente, amei Amei essa peça Com só Uma Uma blusa preta E um salto preto Tá arrumada Tá linda Amei Mais uma saia Essa já não dá em mim Porque É grande na cintura Mas olha que saia Linda Olha essa estampa Gente Tem duas fendas Ela é que tamanho Não tem tamanho Mas eu achataria 38 Uma pena Ela é linda Um shortinho de onça Gosto Dá em mim E vou ficar Gosto Outro shortinho bonitinho Arrumadinho Mas esse não dói em mim Muito largo Aqui na cintura Uma bermuda Plus size Esse aqui Eu acredito que seja 52 Deixa eu ver 54 Bem grande Vamos saber Que tem essas opções Para o pessoal Que usa Porque o mercado Não é muito grande Essa saia É linha É linha Gente É lindo Isso aqui É lindo É aquelas saias Que você dá a volta Olha É aberta E aí você dá a volta Ela fica uma fenda Na frente E fica comprida Atrás Caraca Não é para agarrar Ai que felicidade Gente Que peça linda Uma saia navy Não Isso não é navy Isso é chevron É bonita Dá em mim Mas eu não vou usar Porque eu tenho muita saia longa Estou tirando saia aqui Então Vamos aprender Isso a pegar Né querida Isso Uma blusinha Do Acho que esse é o nome Dela Da irmã do Bart Foi o nome dela E eu vou ficar assim Porque Eu gosto dessas blusas Larguinhas E eu só estou com duas Para usar nos dias Que não estão Não está frio Nem calor Olha quanta roupa Que eu já estou pegando Mais um cropped Plus size Uma camisa do Brasil Não Vestido do Brasil É camisa ou é vestido Isso aqui Gente Para mim isso é um vestido Mas parece uma camisa E não precisamos Porque já temos Uma camisa do Brasil Que foi pouquíssimo Estilizada na copa Não é mesmo Uma camisa social Eu só não curti a estampa Mas ela é do meu tamanho Uma pena Um casaco de menino Do Tó Só não vou ficar para a Duda Porque é grande Tá Porque o Tó Não Não é de menino não As meninas também gostam do Tó Vocês viram que está Bem misturado mesmo Mais um casaco De criança Só que é grande Para a Duda E eu não sou dessas mães Que acumulam não Tá Um casaco De zebrinha Isso é uma zebra gente Tipo Um bolarinho né Na verdade Bem quentinho Mas é um bolarinho E eu não curto Um shortinho Que eu vou ficar Fato Bem bonitinho De amarrar Um vestidinho De frio Para onde eu vou com isso Não sei Mas Vou ficar É um vestido longo Nossa Bonito Ó Ele tem Uma fenda na frente É todo tie-dye É fato É fato Que é meu Né Tá Outro vestido longo Ai que gente Que sorte Que Que Muito feliz Olha esse vestido É a minha cara Ele é assim Não Ele é assim Na frente E aí Do lado Tem essa Essa abertura Com essas Coisinhas aqui De detalhe Aí ele é todo Estampadinho Aqui embaixo Tem outro tipo De estampa Muito Bonito É meu E sim Vou ter que fazer Uma boa limpa No meu armário Porque nem se eu Quisesse comprar Cabide Ia caber Nem se eu quiser Dobrar mais Não vai caber Então Vou ter que tirar Outra saia Muito bonita Muito bonita Mesmo De De Flores Se fosse Vermelha Eu não teria Dúvidas De ficar com ela Se as flores Fossem vermelhas Né Mas mesmo assim Eu vou dar Uma chance Pra ela Estão vendo Aqui Tá acumulando Veio bastante saia Bastante vestido Lombo Ai eu tô muito feliz Veio uma saia De lurex Que eu vi Que não é lurex É lurex Então não é brilhoso Não sei gente Veio esse tecido aqui Me contem vocês Que tecido é esse aqui Lurex Né Que é bonita Ela tá Ela tá um pouquinho Desgastada Ai não sei Vou separar aqui Mais um vestido longo Olha quanto vestido longo Veio nesse Lote Gente Ele é de Ele é enorme Pra mim Mas ó Ele é de De decote Aí tem Detalhe aqui Na manga Ele não é longo Não Ele é longuete E tem detalhe Aqui também É grande Vamos minha filha Acilera Essa aí Mais uma saia Eu não vou ficar Com essa saia Porque eu já tenho Uma Que lembra ela Que é de onça Essa aqui é onça Misturada com outras coisas Tá vendo E aí eu não curto muito Eu tenho uma Que é só de oncinha Que eu amo Uma saia bem bonita Bem bonita mesmo Mas é grande pra mim Um shortinho Não dá pra mim Sim E eu também tô Aqui de short Gente Short Eu vou ficar Só com esses Que são Molinhas de tecido Porque isso aqui É o que eu gosto Mais no dia a dia Eu gosto de Estar em casa Com eles Vou ficar com isso também Uma calça Jeans Ah esse já é 34 Não 42 Uma calça 42 Mais uma calça Essa parece Que dá em mim Eu teria que experimentar Mas ela tá rasgadinha Aí não Porque Não sei Vamos experimentar Se ficar boa no corpo Aí eu confesso Mais uma saia Muita saia longa Ai eu sou Apaixonada Pra essa saia Ai eu tenho Muita sorte Olha que linda Gente Ela é De elástico Pra cascar Uma madalinha Vamos ver Ela é de elástico Tem vários botões Mas esses botões São de enfeite Não é de abrir Aqui embaixo Ela tem esse detalhe Bem ciganinha E é toda de borboleta Ai muito linda Meu Meu Montinho Tá ficando grande Vamos ver Um casaquinho Tô na dúvida Eu acho Que é de criança Não sei Precisa de casaquinho Marcelo Você não precisa Mais de casaquinho Passa Um casaco De Parece ser masculino Poxa Mas é do jeito Que eu gosto Esse eu vou ficar Porque é bem parecido Com esse estilo Que eu tô aqui Gente Porque assim Eu tenho muita jaqueta Jaqueta de couro Jaqueta jeans Jaqueta de esporte Só que Pra usar Pra ficar em casa Pra ir ali Na escola dela Pra ir ali Na lojinha Eu gosto de moletom Gosto de ficar De moletom E aí eu tava Querendo mesmo Moletom Ó Do Mickey Com certeza É meu Vou ver o que é isso Uma calça social É grande Pra mim Não tem tamanho Mas com certeza É grande Pra mim Opa Mais uma calça Essa com certeza Absoluta Dá em mim 36 Então já que eu vou ficar Eu vou tirar outra Vamos ter consciência Consumo consciente Se eu não tenho certeza Se é outra Essa eu tenho Então Uma saia jeans Bem fofinha Bem fofinha também Mais uma Mais uma legging Uma camisa jeans Não vou ficar Um sorte de homem Uma camisa Uma camisa Grande também Deixa o cachorro da vizinha Parar de fazer barulho Mais uma camiseta Mais um short masculino E mais uma bermuda E mais uma bermuda Tamanho 44 A última peça Desse sacão É uma camisa De rock É uma camisa de rock E eu acho que eu vou querer Bom Esse saco encerrou Mas tem mais um saco aqui Então vamos abrir tudo Depois eu compro Né? Vamos ver Um vestidinho Estilo que eu já fiquei Só que eu acho que Esse é grande pra mim Vou separar pra ver Gente Gente Que isso É um bode É melhor de escolar Né? É melhor Vem uma Gravatinha Uma camisa masculina Um short masculino Um cropped Tá arrebentadinho Um vestido longo Mas esse estilo aqui Eu já não gosto Não gosto dessa malha Uma calça Assim De tecido fininho Mas ela tá rasgadinha Aqui, ó Um short masculino Uma saia de babadinho Uma saia de babadinho Bem bonitinha Se fosse outra estampa Ficaria Mas essa estampa aqui Eu não curto Mais um cropped Mais um cropped E esse cropped Eu curto Mas ele tá quebrado Mas ele tá quebrado, né? É Mas dá pra costurar Bem tranquilo de costurar Vamos ver Esse é com certeza Inclusive eu tenho Um macaquinho Com essa estampa Precisa costurar A alça aqui Com certeza Com certeza Com Eu vou ficar com ele E mais um Estilo academia Mas aí Né? E acho que agora Vão começar o sapato Veio um tênis masculino Um sapatênis, eu acho Veio esse escarpão Da Arezzo Só que tá destruidinho E eu acho que ele Não dá em mim Vocês vão me matar Se experimentar agora? Vão, né? Vem Ele dá em mim sim E eu vou ficar com ele Por quê? Não sei Porque eu não uso Mais esse tipo de sapato Veio Uma rasteirinha Tamanho 40 Ó Outra rasteirinha Tamanho 40 Essa sandália é bem bonita Então tamanho 39 Ó Toda amarrada Um tênis de menino Criança Uma bolsinha Do jeito que eu gosto Inclusive Eu tenho uma dessa Marrom Ela tá com a alça Bem destruidinha Mais Consigo recuperar Eu vou ficar com ela Com certeza Uma sandália masculina Ó Uma sandália de menina Tamanho 23 A Duda já tá calçando 26 Não dá mais nela Outra sandália de menina Tamanho 31 Muito grande Pra dona Duda Muito grande Ela tá calçando 26 Ainda E mais uma Sandália de menina Tamanho 26 Aí eu vou ver Se ela vai custar Não sei Estilo rider Né? Antigamente E mais? Mais um Papato de homem Um tênis de homem Uma Havaiana Não tem numeração Mas parece 38 40 Por aí E Outra Estilo Havaiana Tamanho grande Também Eu vou contar agora Quantas peças Vieram no total E vou contar pra vocês Quantas peças Eu fiquei Tá bom? E Quanto saiu no final Tá? Bom, gente Separei aqui Esse é o saco Que eu não vou ficar E ele tem 63 peças E esse aqui embaixo É o saco Que eu vou ficar E tem 37 peças Alexa Quanto é 37 Mais 63? 37 Mais 63 É igual a 100 1,7 Então eu paguei 1,70 Por peça Se vocês Parem pra pensar É mais caro Do que os outros lotes Que eu costumo comprar Certo? Mas Vieram peças Muito boas De qualidade Muito boa Que eu vou usar Muito Então assim Valeu muito a pena Ter pago Esse valor Por peça Tá? Bom, gente Mais um vídeo De garimpo De lote fechado Eu amei As peças Que vieram Dessa vez Fiquei muito feliz Eu vou fazer Uma limpa No meu armário Vocês querem ver? Comenta aqui embaixo Se vocês querem Que eu grave Limpando Que eu vou tirar Ali do armário Que eu não vou mais usar Essas coisas assim Muito obrigada Por ter me assistido Até o final Comenta aqui Se você ficou Até o final E até o próximo vídeo